Vamos fazer a 3. Determine x na figura a seguir. Olha só, pessoal, aqui eu tenho duas retas e tenho aqui os ângulos divididos por uma bissetriz, tá? Eu tenho o ângulo aqui que foi dividido de cá, que é 3x menos 5 graus, e de cá que é 2x mais 10 graus. Então, a gente tem dois ângulos divididos por um segmento, que é chamado de bissetriz. O exercício pede para a gente determinar x na figura. O raciocínio é o seguinte, ó, se cada ângulo tem essa equaçãozinha aqui e eles foram divididos ao meio, então, eles são iguais. Então, é só igualar uma equação com a outra, igual eu fiz aqui, ó. Peguei 3x menos 5, que é isso aqui, igual a 2x mais 10, que é isso aqui, eu igualei. Agora, vocês juntam os termos semelhantes, esse termo junta com esse. Então, fica 3x menos 2x, né, igual o 10, que está aqui, junta com o menos 5, que vem mais 5. Agora, é só resolver, ó, 3x menos 2x dá 1x e 10 mais 5, 15 graus. Significa que esse x aqui vale 15. Se vocês quiserem saber quanto que mede esse ângulo, é só fazer 3 vezes 15, dá 45 menos 5, 40, né? Então, é 40 de cá e 40 de cá, tá bom? Mas o objetivo era mesmo descobrir somente o valor de x.